O meu parto, ele se resume em três palavras. Para mim foi o dia mais incrível, mais difícil e o mais surreal da minha vida. Foi o dia mais lindo, o dia mais esperado durante toda a minha gestação. Nossa, eu fui de manhã no consultório, eu estava com dois. Mas ele chegou lá em casa com quatro. Cheguei aqui com sete, já está com oito. Cheguei aqui com sete. A primeira? A primeira e o único. A primeira e a terceira. que tem uma pressão, não é? Você viu que ela escutou os galopos? Você viu que ela escutou os galopos? Espera, espera, relaxa. Estou com oito já de dilatação. Eita, já está aí. Quando vem a gente liga para ela, ela já cai de uma vez só, não fica sofrendo. Nossa, ela já cai de um lado. Estou doida, vou matar ela. Está com muita compressão? Agora eu estou com anestesia, não sinto nada. Mas cheguei aqui querendo comer a menina da recepção que não me passava. Tinha duas na minha frente. Eu disse, moço, pelo amor de Deus, me passei na frente, me deixa subir, me deixa subir. O Francisco sempre foi muito desejado pelo Diego. Sempre foi muito planejado por ele. Mais por ele do que por mim. Ele sempre quis um filho homem. Sempre quis que se chamasse Francisco também. Em homenagem ao avô dele paterno. Uma pessoa que ele amou muito na vida. A gente, o quanto é que ele é, é mesmo? A gente, o quanto é que ele é? Um, vamos lá. A gente tem um pedagoga ali pra ela. A gente tem um pedagoga ali pra ela. Então, o quanto é que ele é? Música Ai, não tenho medo, Cô, olha Música Não dá, não dá, não vou conseguir, não vou conseguir. Ai, Francisco, me ajuda, pelo amor de Deus. Sozinho não consigo. Depende de você agora. Você vai sentar ali, ela vai sentar aqui só para a gente. Vai, vai, vai. Isso aí, vai. Isso aí, vai. Sem medo, vai. Isso aí merece. Exatamente. Não vou conseguir. Tá ligado. Muito bom. Você é muito forte. A gente pode ir É bem proide A gente tenta botar a casa Eu sou inesperado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, ai 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 Não! 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 Ai! 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 Vai! 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 Continua! Isso! Segura! Segura! Isso! Segura! Segura! Isso! Segura! Vamos! Vamos! Continua! Vai! Continua! Força! Isso! Perfeito! Vamos pra sair! Aê! Ah! Uma vezinha aí! Deixa o cobre de ar pra acabar! Vai! Isso! Aê! Tá sentindo as voceas do barriga! Muito bom! Oi! Francisco! Oi! Por favor! Não me maltrata! Por favor! Não! Ai! Francisco! Desculpa, hein? Quer descartar porque é bem? Não, não, trata não. Não, não, não. Toma essa, com essa, com essa. Me dá-lhe. Antes do Francisco chegar, eu achava que eu já tinha tudo na vida, assim, que eu não precisava de mais nada. Até que ele veio pros meus braços e eu vi que faltava ele, assim, sabe? Faltava em dele pra me contratar. Gasp! 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 Só cobrir um pouquinho pra quezinho, pouquinho. Gasp! 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 É muito agente, né? Você pensa em mim? Ele já vai usar o tênis do pai? Ai, minha vida! Olha só! Já estamos aqui! A gente já está aqui! A mãe conseguiu! Cadê a sua mãe? A mãe conseguiu! Chama ela! Chama ela! A mãe conseguiu! A mãe conseguiu! A mãe conseguiu! A mãe conseguiu... E aí, você vai comer? A mãe conseguiu de ser aí! A mãe conseguiu que o seu pai... Não vai criar uma alternativa para mim. Então dá uma forma de isolamento... É a minha vida! A mãe conseguiu. A mãe conseguiu. Como que a mãe conseguiu? Cê não quer dizer que estou aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho